Todo dia isso se repete milhares de vezes Entre saio de passageiros, chegadas e partidas dos ônibus O transporte público é a única saída encontrada por boa parte da população E a partir de agora, a diferença é que para usar, tem que gastar mais O aumento foi de 8,5%, passando de R$ 3,50 para R$ 3,80 o valor da tarifa A empresa responsável pelo transporte público na cidade Alega o aumento por causa da inflação e também do custo de manutenção dos veículos Para a parte mais interessada nessa história, a população O que precisa vir de carona, junto com esses R$ 0,30 a mais, é também qualidade Melhoria nos ônibus, que está precisando de uma reforma Final de semana eu não posso sair de casa, porque não tem ônibus a hora que a gente quer A hora que a gente precisa, os ônibus na semana mesmo são limitados, muito cheios Outras linhas aí que a gente pega, que passa mais de horas para pegar ônibus Principalmente fim de semana e feriado, é um absurdo isso Em determinadas linhas, o problema é ainda pior A Sueli mora no Jardim das Nações, conjunto habitacional com mais de 20 mil moradores No bairro Terra Nova Os relatos são de que, em horário de pico, o transporte público fica insuportável Super notação, Jardim Novo não tem condições Não tem condições, a gente é mulher grávida, é mulher com criança, é difícil Para quem usa o ônibus de segunda a sexta-feira, para ir e voltar do trabalho, por exemplo O gasto mensal saltou para 152 reais Essa é a realidade da Nádia, que ainda por cima tem dor de cabeça Hoje, por exemplo, o ônibus atrasou, chegou mais tarde na estação e aí Meu ônibus do Boa Vista já tinha ido embora às oito A maioria das vezes é isso que acontece com esse horário Tem que justificar para o chefe por que chegou atrasado E vai falar, ó, o ônibus atrasou, e vai falar, é mentira É desculpa que todo mundo dá, mas não é, na realidade, quem vive o dia a dia sabe que isso é verdade